Tulipa de frango com goiabada na airfryer foi a receita da Ana Maria de hoje A tulipa de frango com goiabada nada mais é que o meio da asa do frango e assado na airfryer Com um tempero bem especial, pois a Ana ensina uma misturinha agridoce nesse petisco diferente Para você aprender a fazer essa delícia já deixa aquele like nesse vídeo Aproveita também e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito por aqui Comenta também aqui abaixo nos comentários desse vídeo o seu nome, de qual lugar que você está me assistindo Que eu vou adorar ler o seu comentário Ingredientes para tulipa de frango com goiabada 1 colher de sopa de sal 1 colher de sopa de pimenta calabresa 1 quarto de xícara de chá ou 60 ml de vinagre de maçã 1 quarto de xícara de chá de tomilho picado com galho 1 colher de sopa ou 15 gramas de alho picado 1 quarto de xícara de chá ou 90 gramas de goiabada Cortada em cubinhos E 500 gramas de tulipas de frango Modo de preparo da tulipa de frango com goiabada na airfryer No liquidificador adicione o sal, a pimenta calabresa e o vinagre de maçã Em seguida coloque o tomilho picado, o alho picado e as 90 gramas da goiabada cortada em cubinhos Depois que você colocar todos esses ingredientes, você vai bater no liquidificador por 2 minutos Se necessário, você vai mexer de vez em quando com uma espátula de silicone Para ajudar a bater melhor Depois transfira para uma tigela e adicione as tulipas e misture bem Coloque as tulipas já temperadas com a pele para cima na airfryer Pré-aquecida a 200 graus por 5 minutos E guarde o tempero que sobrou na tigela Depois desse tempo, você vai abrir a airfryer E vai regar as tulipas com o tempero que ficou na tigela E deixe lá por mais 15 minutos Ou até que você perceber que já está bem douradinha Em seguida é só você retirar da airfryer Você pode servir com fatias de limão ou molho de pimenta com maçã A receita do molho de pimenta com maçã eu vou deixar aqui ó Acima nos cards desse vídeo Essa receita ela fica pronta em apenas 30 minutos E vai render 2 tulipas para cada pessoa Se você preferir, pode dobrar a quantidade de tulipas para 1 kg Caso você queira servir um volume maior E aí, gostou da receita? Você já tinha preparado esse petisco agridoce aí na sua casa? Comenta aqui abaixo que eu quero saber Se não, faça aí na sua casa E depois me conta como que ficou E o que você achou dessa ideia de receita Assista mais receitas aqui em nosso canal Eu sempre vou deixar algumas que vão estar aparecendo para você Aqui acima nos cards desse vídeo Obrigada por você assistir esse vídeo até aqui Um abraço e até mais